Pois é, dando sequência à matéria de ontem, que repercutiu bastante não só Quinto Flotone, como também em toda a nossa região, porque chamou a atenção que um membro da imprensa local, aliás, dois, né, um agredido verbalmente e o outro agredido fisicamente, no caso, o repórter João Teixeira, o cinegrafista Alain Deller, apenas agredido verbalmente, que também representou contra um dos autores. Bom, aqui ao nosso lado o Major Navarro, ele que comanda a Polícia Militar Rodoviária Quinto Flotone, e nos fala dos finalmentes, né, o que aconteceu com os envolvidos, bem como aquela situação. É comum, Major? Durante essa ocorrência, infelizmente, um cidadão lá se descontrolou e veio agredir os repórteres, uma situação realmente bastante lamentável que tivemos, e por essa circunstância também foi preso e vai responder pelos seus atos judicialmente. Major Navarro, qual seria a mensagem do senhor para os usuários, né, que, sabendo ou não, usa esse tipo de transporte? Bem, nós temos que levar ao cidadão a informação. A polícia está aí para garantir a segurança das pessoas e a tranquilidade e a ordem. O cumprimento da lei, ele visa realmente a melhoria da segurança nas rodovias. As pessoas, ao contratar um serviço clandestino, elas podem realmente estar colocando em risco a sua própria vida. É interessante, é recomendável que se procure empresas devidamente credenciadas, pois elas são obrigadas pelo Estado a andarem em conformidade com a lei e, assim, elas têm que garantir suporte e estrutura para o passageiro. Caso aconteça alguma coisa na estrada, ela vai ser obrigada a dar todo o apoio, ela vai garantir, às vezes, tratamentos de saúde em caso de acidente, muitas vezes até um ressarcimento em algum prejuízo. Já com clandestino não há garantias. Nós tivemos aí um total de três veículos parados praticamente ao mesmo tempo no quilômetro 64 da MGC 418, a nossa conhecida estrada do Boi, e nenhum deles apresentava documentação para a realização do transporte clandestino. Um deles, um caso menor, um veículo Gol, que se encontrava com três passageiros vindo de Carlos Chagas para Teoflotone. Os outros dois são dois ônibus que foram contratados por uma empresa de Teixeira, de Freitas, e, a partir de lá, foram para São Paulo e, nesse momento, eles estavam retornando através daqui. Então, eles foram até São Paulo e retornaram aí e conseguiram todo esse trecho aí ficar em se livrar da fiscalização da polícia. Ao chegar aqui, a gente abordou os ônibus verificando a documentação e, realmente, constatando que essas pessoas não tinham nenhuma condição de realizarem aquele transporte, adotamos o que prevê a lei, que é a remoção desses veículos ao pátio. Esse veículo fica lá removido, prendido à disposição das autoridades de trânsito. E essas pessoas que conduziu esse veículo foram presas, tendo em vista a sua conduta e, também, sendo feita com eles uma agenda para comparecimento posterior à justiça para que possam responder pelos seus atos. E aí E aí Obrigado.